Fala galera, aqui Ken, falam vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar uma parada bem importante De duas possíveis skins que podem estar chegando na próxima temporada do jogo, tá? Olhem só, na atualização que aconteceu ontem Foi colocado nos arquivos, né, dois sprays que chamaram bastante a atenção da galera Um dos sprays é esse aí, né, que se chama Demônio da Velocidade E a gente pode ver, né, que tem o rosto de um personagem que não foi vazado ainda Mas o pessoal descobriu, né, que tem relação com essa skin aí Que apareceu numa pesquisa, né, feita pela Epic Games recentemente E todo mundo sabe, né, já tá cansado de saber inclusive Que skins de pesquisa, né, boa parte delas acaba chegando no jogo, né Algumas inclusive até nos passos de batalha Eu não acho, né, que é o caso dessa skin aqui em específico Mas eu tenho quase certeza que sim Ela vai tá chegando aí na próxima temporada E eu falo próxima temporada porque já aconteceu isso antes Da Epic Games lançar, tipo, um spray da skin primeiro E depois de um certo tempo, né, depois de alguns meses aí A skin chegar de fato Então não é de uma hora pra outra, né, que ela já é lançada Tipo, do nada assim Somente o spray, né, foi colocado nos arquivos A skin ainda não está nos arquivos Então o meu palpite é que sim Ela vai chegar somente na próxima temporada Que nem tá tão longe assim, né Já é no início do mês que vem Então, né, fique ligado Quem sabe já é uma skin da temporada 5 vazada pra gente E a mesma coisa, né, com essa skin aí, mano Que também, né, apareceu numa pesquisa feita pela Epic Games A gente pode ver, né, que a skin tem dois estilos Uma versão humana, né, vou dizer assim Uma versão de rata, né Que ficou bem legal na minha opinião E também, né, olhem só Foi colocado nos arquivos na atualização de ontem O spray chamado Ataque do Rato Que claramente, né, é uma ligação com essa personagem aí Então, né, o meu palpite é que sim Ela vai chegar na temporada 5 também Só que essa skin aqui tem um detalhe mais interessante ainda De acordo com o Ian Zitz Ela deve ser o próximo membro do grupo de amigos do Blue Que foi citado pela Epic Games alguns dias atrás Bom, o Blue, né, pra quem não sabe É essa skin aí, né, que foi lançada há pouquíssimos dias na loja A gente pode ver que o personagem Ele tem esse design de anime, certo? Esse estilo de cartoon Ou seja, essa skin aí, manos feminina, né Da ratinha, com certeza Vai ter esse mesmo estilo também Então, a partir daí, né, surgiu uma certa teoria Aí, de acordo com algumas pessoas Que ela pode ser uma skin de paz de batalha, né Do próximo passe, no caso Porque a Epic Games, ultimamente, já tá adorando lançar Skins de anime, né, no paz de batalha Com esse estilo, né Nesse passe, por exemplo, a gente tem a Helena Rosa Nessas quatro temporadas do capítulo 2 Se eu não me engano, duas delas, né Tiveram skins aí de anime no paz de batalha Então, basicamente, a cada duas temporadas Uma delas tem uma skin de anime no passe, certo? Então, quem sabe, né, pode ser essa skin aí Que apareceu numa pesquisa, né Agora tem o spray dela nos arquivos A minha opinião ainda É que eu acho que vai ser uma skin de loja normal Eu não acho que a Epic Games ia vazar uma skin de passe Assim, num spray, tá ligado? A gente sabe, né, que realmente Skins de pesquisa aparecem em passe Mas como essas aqui, tipo Foram vazadas primeiro nos sprays Eu não acho que seja de paz de batalha Mas é claro, né, teoria Ainda tá em aberto também A gente não tem certeza ainda Comenta a sua opinião sobre isso, né Se você acha que alguma dessas duas skins Que eu mostrei Pode ser de passe ou vai ser de loja Aí, normalmente Só que é o seguinte, mano Agora, né, mudando um pouco de assunto Eu quero falar, né Também sobre outro personagem Só que esse aqui é um pouco mais importante Quer dizer, bem mais importante Pode ter relação, né Com a próxima temporada A história do jogo Inclusive, né Pode ser também uma skin Do próximo passe de batalha E eu estou falando De nada mais, nada menos Do que o Midas Galera, o Midas, né A gente tá cansado de saber aqui Que é o rei do ouro Certo? Tem o toque de ouro É um personagem que muita gente adora A Epic Games adora, né Inclusive, trazer versões do Midas na loja Né, porque faz muito sucesso A galera compra bastante Ele desapareceu, né Um pouco da história do jogo, né Convenhamos, faz um certo tempo já Que ele não aparece por aí E olhem só Nessa última atualização Foi vazado esse spray Chamado Prata e ouro E a gente pode ver, né Claramente A mão do Midas Tem até a tatuagem dele ali Né, uma parte da mão dele Sendo coberta De prata Certo? Que na verdade É o líquido cromo Só que não tá escrito isso No nome do spray Mas é uma forte referência Ao cromo E, manos Eu já venho comentando Sobre o Midas Desde o início aí Da temporada Inclusive até antes Dessa temporada ser lançada Porque nos teasers Que a Epic Games mostrou O líquido cromo Tinha lá no fundo, né Detalhes de objetos Em ouro O Dono de Mostardão, né Postou do nada Assim no seu Twitter Uma caixa, né De um boneco Que ele recebeu ali Do Midas Rex Certo? E lá no fundo A gente pode ver Um objeto dourado também E é o Midas, certo Que aparece aí O Dono de Mostardão Inclusive, né Adora dar dicas sobre isso Ele também, né Já postou, tipo Ele fazendo rascunhos Tá ligado? E ele mostrou ali Numa certa parte de um vídeo O Midas também Num rascunho dele Ou seja O Midas Vem sendo, digamos Que vazado aí Pela Epic Desde o início aí Da temporada Nesses pequenos detalhes E agora com esse spray Deixa tudo mais claro Com certeza o Midas Vai estar retornando De alguma maneira O palpite da galera É que pode ser ainda Que nessa temporada Para combater o cromo, né Afinal o Midas É o rei do ouro Então, né Pode ser que o ouro Venha, né Para tentar ajudar O mapa Vou dizer assim, né Combater o líquido e o cromo mesmo Assim como, por exemplo O cubo azul Chegou no final do capítulo passado Para ajudar a combater Os outros cubos Tá ligado? O líquido ouro, né Pode ajudar a combater o cromo Não é confirmado É apenas uma teoria De que o Midas Vai estar voltando ainda Na temporada Inclusive, né Uma parada importante Há muitos indícios Que vai ter evento ao vivo E o Midas, né De acordo com essas teorias Pode estar aparecendo Nesse evento ao vivo também Eu não sei Eu não vou comentar muito Sobre isso, né Porque realmente É muita expectativa Em cima do Midas Mas uma coisa é certa Ele vai estar voltando Muito em breve Pode ser que não seja Nessa temporada Pode ser que seja Somente na outra Mas é muita coisa Relacionada com ele Aparecendo aqui Acho que sim Ele vai estar aparecendo Até o final desse ano Comenta o que você acha também E como eu falei O Midas, ele pode ser Uma skin do próximo Paz de Batalha Se ele voltar a aparecer Na história do jogo Pode ter uma versão Dele diferente Chegando aí, né Afinal, o Midas Já fez muito sucesso E algumas skins Já apareceram mais de uma vez Em Paz de Batalha O Midas é um personagem Que muita gente gosta E isso não seria nada Impossível, tá ligado? Enfim, né Comenta aí o que você acha Desse assunto também Se você gostaria que o Midas Voltasse Se você acha que já é certo Que ele vai voltar ou não Porque realmente É muita coisa Ele que se encaixa Pra ele estar voltando Tá ligado? Enfim, pode comentar O que você acha aí do assunto E pra finalizar, mano Só falando a respeito da loja Ontem à noite Foi lançada a skin do Salvador Uma skin que muita gente Estava querendo Então tá aí, né Você já pode estar adquirindo Na sua conta E esse pacote aí, né Que tem Que você pode upar Na sua conta e tudo mais Ele vai estar chegando Hoje à noite, tá? No caso Agora Na verdade Quando eu postar um vídeo Já vai estar sendo lançado Então, né Se você está afim de comprar Aproveita E o pacote está muito legal Inclusive, né Além de você pegar os níveis A linha que muita gente gosta A skin tá sensacional Tem a mochila A picareta bem legal também E se você quiser comprar Algum item aqui Apoia no canal Utilizando a tag Vagabito Eu agradeci de coração mesmo, tá? Então aproveita Os itens Estarão disponíveis aí Um deles já foi lançado ontem E o outro vai ser lançado Agora mesmo Para você estar comprando Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você realmente acha Que as skins que eu mostrei Que aparecem nos sprays Podem chegar ainda Nessa temporada Eu acho que vão chegar Só na outra, tá? Eu não acho que nenhuma delas É de paz de batalha Mas tem gente comentando Que acha que alguma pode ser Então comenta a sua teoria também E o que você acha do Midas? Eu tenho quase certeza Que sim, ele vai voltar Porque é muita coisa Que ele apareceu ali É realmente muitos detalhes Eu não acho que a Epic Games Ia fazer tanta coisa assim Sendo coincidência Então vamos ver, né? Vamos ver se o Midas vai voltar É um personagem que muita gente gosta Tenho certeza Que isso ia ser muito legal Para quase todo mundo E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do game Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui